Mãe e o seu pai Você vai ficar falando Deita Nuno vai de soda Nuno vai de soda Nuno vai de soda Soda ai Nuno vai de soda Nuno vai de soda Mãe 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 É o que você quer dizer? É isso aí. Lá, lá, lá. Beata. Mamme, chalo. Chalo isso aí. Lá, lá. Má, 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 chalo. DíDi, porén. DíDi! DíDi! Jalimí! DíDi, DíDi, DíDi! DíDi! DíDiDi! DíDi! Me diz que é seu pai, me diz que é meu pai. O que é seu pai? Tchau. Tchau. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.